E aí pessoal, beleza? Sou de novo, CCRBR. Estamos aí de volta com o último episódio da série de como vencer os personagens no nível 8 do jogo Fatal Fury Special. Hoje é dia do Hio Sakazaki, ele que é da Art of Fight e faz uma ponta especial na Fatal Fury Special se você vencer todos os personagens aí sem perder nenhum round, tá? Então ele aparece e ele é jogável nas versões de New Gel e na versão de emuladores de PC com cheat, tá? Os golpes do Hio, depois eu vou fazer até um vídeo de como jogar com ele, tá? Lembrando que ele é relativamente fácil, mas seu especial aí quando ele fica com a barra vermelha ele sempre dá especial e não tem defesa. É igual do King, mas ele não tem defesa. Então tome cuidado. Enquanto isso, brincar de desviar de magia aí com o The King, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um... É o único que dá pra fazer isso, certeiro. Chega de papo, vamos acabar com o Hio. É, o método é paciência. Tem que levá-lo, é, ficar alternando sempre pro outro plano e quando ele der essa voadora aí, é reta, né? Na maioria das vezes reta. Tá, e pra frisar bem, quando ele der essa voadora reta, na maioria das vezes tem que ter o timing certinho pra acertá-lo. E os personagens que em magia já derrubam e mandam uma magia, tá bom? Aí com o Terry sempre encurralando ele no canto. A maioria das vezes também ele pula inclinado. Então sempre que ele pular te atacando diretamente, defenda. Ele não dá magia, ele dá de voadora um soco ou voadora e rasteira. Ele não faz nada mais que isso. Sempre alternando aí, ó. Perfecto com o Terry. Tem que ter paciência, porque três golpes dele já era. Você morre. É, vídeo especial com todos os personagens, tá? Já foi o Terry, agora o Andy, ó. Curra a dan do máximo de distância conseguir. Se acertar, ótimo. Se defender, soco forte, abaixado e magia forte. Ele tenta atirar com um pra trás, pra frente e arra com esse golpe aí. E toma o golpe. Se acertar, vá fazendo de novo. As vezes que aparecer esse chute no ar é que falhou o golpe, tá? Que é carregando. Aí mais um round aí vencido com o Andy. Lembrando que tomar mais fácil é Curra a dan. Ó, que legal esse detalhe aí. Que a magia do Ryo é... Tem um leãozinho dentro, um tigre, não sei como é que é. Mas é bem diferenciado. Magia. Curra a dan, defendeu. Aí que todo mundo tava muito longe e não pegou o soco. Mas dá pra fazer tranquilamente, ó. Curra a dan, vê, ó. Defendeu, soco forte, magia. Acabou com a raça dele. Isso com o Andy, tá? Com o Joy agora. É, tem que tomar cuidado com a rasteira do Joy e o Slide. Porque se o Ryo defender, você vai tomar o contra-ataque lá. Tanto rasteira, ou ele dá um C e D e te manda pro outro plano e vai bastante energia. Então com o Joy é magia. Anda pra frente, soco forte, abaixado e magia. E vai encurralando ele dessa forma. Sempre lembrando, dá o timing certinho da rasteira. Só fazer a rasteira pra não tiver certeza que vai funcionar. Senão você, quando ele defender, contra-ataque não acerta, tá? Mais um round aí com o Joy e o Gaste. Lembrando que com o Joy não é tão fácil, né? Eu sofri bastante aí pra vencer o Ryo. Pra descobrir esse método aí. Porque se você ficar soltando magia, ele disputa magia e a do Ryo é mais rápido. Ele sempre tenta contra-atacar, se você errar o Slide, ó. Ele defendeu, você vai tomar um Hit. Provavelmente uma rasteira, né? Se ele apertar o C e D, você vai pro outro plano e ainda perde mais energia ainda. Duas rasteiras que ele me deu, já foi mais da metade de energia. Então é... É muito complicado. Tem que atacar com certeza pra derrotá-lo aí. Não tente disputar magia, ele é muito rápido. Ó, vencido com o Joy. Com o Joy e o Gaste é dessa forma. Mais um round aí pra frisar, bem. Acertou, vai mandando magia. Tentou atacar, ele vai tirar com o para trás pra frente A. Ó lá, ó. Defendeu é contra-ataque na seta. Só pra mostrar que ele bate forte aí, ó. O Ryo, não tem jeito. Outro round aí com o Joy. Ó lá, ó. Quase metade de energia já, um único golpe. Dois golpes, já tô com a energia piscando. Realmente é complicado lutar contra o Ryo, ó. Atacou, ele tira com o para trás pra frente A. Não tem jeito. Ó, vai tentando soltar magia pra encurralar. Ele lá no canto. E sempre que possível, soco forte e abaixado pra ele defender e mandar outra magia. Só assim pra vencer com o Joy. Não tem jeito. Aí, ó. Deu tempo de acertar primeiro e não tomar o Raul Shou Kukuk no meio da cara. Com o Big Beer, mesmo método. Sempre indo pro outro plano. E dando rasteira no time certo. Porque é difícil também, viu? É muito difícil acertar o time dessa rasteira aí. Se ele pular, só defenda. Porque ele acerta a voadora e dá uma rasteira com um soco no ar em vão. Com o Big Beer, que é complicado, é de um perfect, ó. Aí, pra frisar bem com o Big Beer. Outro round. Eu não sei porque eu pulei. E foi feliz na voadora. Acabei acertando a voadora. Mas o método é sempre esse. É paciência. Como o Jubei é ficar jogando biscoito. Se ele pular, você pode dar o slide. Que acerta. Na maioria das vezes. E quando tiver próximo, soco forte abaixado. E joga o Kukuk de novo. O biscoito dele. Sempre dessa forma. Eu não sei porque que a maioria dos personagens aceitam mais facilmente os golpes do Jubei. Eu não sei o porquê. Tá vendo? Esse combo é soco, biscoito e rasteira. Ele até que aceitou facilmente. O Jubei. E com o Jubei, se tiver o time certinho, você pode dar o slide. Quando ele pular inclinado, um pouco mais de distância. Porque funciona. Porque a rasteira dele é bem baixa. Acaba acertando o Jubei. Mais um round aí. Sempre nesse formato. Eu vou jogando biscoito. Se ele jogar a magia que estiver em uma distância tech boa, você pode dar o slide que passa por baixo. Aí ele não sofre nenhum ataque nem defender a magia. Ele sempre tenta fugir para o outro plano. O Jubei até que é bem fácil. Não é difícil não. Com o Shang cinza, é também complicado porque ele é lento. Mas é o mesmo método do Terry. É paciência. Vai levando ele para o outro plano. Se ele rolar, na maioria das vezes, ele tenta soltar a magia. E aí ele toma a rasteira de qualquer personagem. Olha lá. Aí ele dá um hit nos dois. Aí se você derrubá-lo, você já pode soltar uma magia. Porque ele vai tentar defender a magia. Mas tem que ter paciência com o Shang, porque é complicado. O Hio é complicado. Encostou no canto, você usa e abusa da magia fraca. Porque é mais rápido e ele defende na maioria das vezes. Mais um round aí para fixar bem na memória. Tem o Shang. Sempre pulando para o outro plano. Não tem jeito. Esse é o método com 90% dos personagens. E a palavra-chave aí é paciência. Não tem jeito. Sempre alternando de plano em plano. E vai tentando fazer o método de rasteira e magia com o Shang. Não se preocupe. Tempo está acabando. Você está ganhando. E é o que importa. Seja perfecto ou não. O importante é vencer o Hio. Mas vai pulando. E vai. Fazendo aí tranquilamente. Dá para vencê-lo aí fácil. Não é tão difícil não. Prática provavelmente ganhar por tempo. Aí. Com o Kim é muito fácil. O Kim com certeza é o melhor personagem de todos. O negócio é derrubar o Hio primeiro. Derrubou. Você vai dar uma rasteira. E ficar no método da rasteira. Se ele defender. Você vai dar uma. Vai pular para cima. Reto. E vai dar o pisão nele. Só assim. Fica tentando dar rasteira. Não tem jeito. Se acertar. Ótimo. Olha lá. Dá para vencer. Ele defendeu. Você pula para cima. E já dá o pisão. Porque ele tenta dar a rasteira dele. Com o outro Kim vermelho. Agora para fixar. Derrubou. Pode ser em qualquer lugar da tela. Ele defendeu. Ele defendeu. Pula. E dá o pisão. Vai fazendo isso. Se ele te atacar. Só defenda. Porque ele. Não solta magia. Ele dá o rasteiro ou um soco. Olha lá. Defendeu. Pula. E dá o pisão. Defendeu de novo. Já pula. E dá o pisão. É muito fácil com o Kim. Dá para dar perfect. Mais um round aí. Para fixar. Tranquilamente. Vai dando a rasteira. Aí como eu estava muito perto. Foi efetivo aí. O pisão no meio da magia. Mas o método é esse. Não tem segredo lá. Já era. É o terceiro round. Eu não vou te matar não. Com a Mai. Magia. E se ele pular. Aperta o chute forte em pé. Se ele chegar muito perto. Você. Dá rasteira. Lembrando que com a Mai. Se ele mandar magia. É só ficar abaixado. É muito bacana lá. A magia dele. Praticamente. É em vão. Contra a Mai. Então é magia. Pulou. Chute forte em pé. Magia. Pulou. Chute forte em pé. Não tem jeito. Se ele vem andando. Tente esperar. Esperá-lo aí. Chegar mais próximo. Para tentar dar uma rasteira. Se ele defender. Você já. Solta o leque. Outro round aí. Para fixar com a Mai. Olha lá. Pulou magia. Ele tenta às vezes tirar. Um para trás. Para frente. Para ver se a magia vai passar no meio dele. Mas não passa. Ele acaba tomando o leque. E esse é o método aí com a Mai. Não tem segredo também. Só tomou magia. Você pode abaixar ou pular. Com o seu critério. Mais fácil com o abaixado. Com o Duck King. Para quem acompanhou a série aí. O Super Duck King. Derrubou. Vai dando slide. Se ele pular reto. Para baixo. E rasteira forte. Que tira. Não tenta dar o slide. Que você acaba tomando. E se encostar no canto. Aí você pode usar o método da rasteira. Olha lá. Ele defende uma. Tenta contra-atacar com a rasteira dele. Mas o Duck é bem mais rápido. Olha lá. O Duck é muito rápido. Outro round aí. Para fixar. Perdão. Fixar. Com o Duck King. Olha lá. Se ele pular reto. É rasteira. É para baixo. Não slide. Que é inclinada. E vai alternando aí. Dá para encaixar um combo. Ficou tonto. Já era. Ainda nem quis arremessar para matar. Acabei apanhando mais. Mas foi um vão. Quase perdi um round. Porque eu podia ter só arremessado ele vencido. Se ele pular nas costas. Quando você dá o slide. Você pode dar um combo. Ficou tonto. Já encaixa um outro combo. Sempre no máximo. Três hits abaixados. Não aceita mais que isso. Se ele está fazendo o quarto hit. Ele vai te contra-atacar. E esse método aí. Que eu falei. Do slide. Da rasteira. É difícil com o Duck. Para acertar no timing certo. Porque a rasteira. Ela é muito curta. Então tem que ser. No slide mesmo. Perfeito com o Duck King. Dá para dar vários. Com vários personagens. Dá para dar perfect nele. Mais um round com o Duck King. Para fixar. Opa. Olé na. O Raul Shoukouken. O tonto de novo. Um combo. Slide. Slide. Dá para dar vários slides também. Opa. Olé. Olé. Ele vai brincando aí. De desviar a magia. Como era o terceiro round. Eu não. Pude matá-lo. Para começar tudo de novo. A saga. Com o Tung Fuhui. Rasteira. Pode usar o mesmo método do Gizze. Chegar perto. Dá um chute fraco. Em pé. E dá a rasteira. Mas é mais difícil. Mas é só na rasteira. Porque ele solta a magia. E a rasteira passa por baixo da magia. E acerta o Ryo. É tranquilo também. Não tem segredo. Fácil, fácil. É só ter o timing certinho da distância da rasteira. Rasteira, né? O chute fraco. Espera coisa de milésimos de segundo. E anda para frente da rasteira dele. A sua rasteira. Depois da rasteira dele. Com o Billy Kane. Dá para dar perfeito também. É só esperar ele pular do outro plano. Quando ele pula reto, né? Paralelo aí. De um plano para o outro. Só abaixar. E apertar o seu corte abaixado. Só. Não tem segredo nenhum. É só assim. Se você quiser já pular carregando. Também você pode ir aí. Soltar a madeira para baixo e C. Para trás e para frente e A. Jogando a madeira. Em cima dele. Mas não tem segredo. Tá? Esse é o método. Mais um round aí. Para fixar bem. Vai alternando os planos. Ele vai rolar para soltar uma magia. E acaba tomando a madeirada aí na mão. Na maioria das vezes, né? Ele tem que soltar a magia. E só assim com o Billy Keny. É só ter paciência que você dá um perfect nele fácil. 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 Lembrando que a madeira com o Billy mesmo sendo a forte. Não sei por que. Arranca muito pouca energia. Principalmente quando ele está piscando. Olha lá. Você acerta um hit. Não arranca quase nada de energia do Ryu. Tem que ter paciência mesmo. Sempre alternando o plano. Olha lá. O terceiro round. Eu não irei matá-lo para não começar tudo de novo. Mas esse é o método. Com o Axel é mais difícil também. Mas dá para vencer. Mesmo método de ficar alternando entre os planos. Porque o Axel ele é grande. Ele é muito lento. Ele tem uns golpes de longa distância. O soco fraco dele em pé vai muito longe. A rasteira dele é rápida. Mas ele é muito lento. Mas o método é esse. Pular e ir alternando. Mesma coisa para o arrasteira. Nunca tente pular contra o Ryu. Porque você pular e pedir para apanhar. Fui feliz aí na voadora. Mas na maioria das vezes ele tira. E vai alternando os planos. Não tem jeito. Quando você derrubá-lo. Você pode soltar uma magia aí. Para ganhar um pouco mais de distância. Porque na maioria das vezes o Ryu defende. Mais um round aí. Sempre alternando. Lembrando. Sempre alternando os planos. Se ele pular. Tente dar uma rasteira. Não tente dar nenhum outro golpe. A não ser que ele pule muito próximo. E você dá um gancho nele. Para baixo e cê. Mas se ele pulou. Você dá rasteira. Vencido facilmente aí dessa vez. Lembrando que deu muito trabalho para fazer a série. E já pedi a consideração aí de vocês. Se gostou dá um joinha. Se não gostou não tem problema. Pode colocar para baixo. Foi gasto aí cerca de. Provavelmente vou fazer cada vídeo aí. De média de 10 a 15 minutos. Quase 4 horas aí. Entre gravação. Edição e postagem. Tá pessoal. Lembrando esse que deu mais trabalho ainda. Porque. Quase meia hora de vídeo. E. Com todos os personagens. Tem que fazer com todos os personagens. Para ficar uma coisa bacana. Porque o rio é. Mais diferenciado de fazer. Tem que vencer com todos os personagens. Para que ele apareça. Mas o método. É sempre esse. Ele não está dando perfect. Olha. Quantidade de energia que arrancou. Raul Shoukou. Com o Lawrence. É o mesmo método do Billy Kane. Com o Lawrence. É até mais fácil. Porque o golpe dele é bem longo. Então sempre alternando. Entre os planos. Para baixo. E C. Tenta soltar magia. E acaba tomando. Na hora que ele move. O braço. Ele vai girar o braço. Para soltar o Kouken. Acaba tomando o golpe. Lastera é. Não é tão efetiva. Estou tendo sorte de acertar. Então fui fazendo. Até ver aonde dava. Outro round aí. Com o Lawrence. Só pulando. Alternando os planos. E para baixo. E soco forte. Só assim. Não tem jeito. Não se esqueça. Se ele te encurra lá no canto. E ele pular. Assim. Te atacando. Só defenda. Ou ele tenta dar. Esse soco forte em pé. Ou ele ataca. E dá rasteira. Ele não solta magia. Não dá nenhum. Nenhum golpe dele com magia. Ele só faz isso. Então se ele pular. É só defender. Se ele vier direto. Não é para atacar. Ele dá voador e rasteira. Ou voador e soco forte em pé. E aí você vai continuando na mesma balada. De pular de um plano para o outro. De um plano para o outro. E para baixo. E soco forte aí. Com o Lawrence. Perfect. Fácil. Lembrando que a passinha ali é importante. Com o Geese também é muito fácil. É só derrubá-lo. Tem que derrubar ele primeiro. Para fazer o esquema. Derrubou. Olha lá. Você acertou uma rasteira. Espera ele dar a rasteira dele. Um passo para frente. E dá a sua rasteira. Porque a do Geese vai muito longe. Rasteira. Ele defendeu. Você espera e dá a sua. Só assim. Não tem segredo. Se ele pular você espera. Quando ele contra-ataque. Você tem que ter o time certo. Para continuar fazendo o processo. Perfect. Ele fácil também. Estou tomando uma magia aí. De graça. No contra-ataque. Mas o esquema é esse. Rasteira. Defendeu. Anda para frente. E dá a sua rasteira. Quando você dá a rasteira. Ele defende. Você vai um pouquinho para trás. Ele sempre contra-ataca. Com a rasteira dele. Qualquer golpe que ele defende. Ele vai contra-atacar com a rasteira. Só faz isso. Sucesso. Parabéns Geese. Você é mestre. Olha lá. Tente manter a distância. Derrubou. Vai chegando o mais próximo possível. Para fazer o esquema. De acertar a sua rasteira primeiro. Olha lá. Rasteira. Ele deu a rasteira dele. Já anda um pouquinho para frente. E encaixa a sua. Não tem segredo. Eu achei bem fácil com o Geese. Lembrando que. Para descobrir todos esses métodos. Aí foi muito tempo jogando. Apanhei muito. Porque. Três golpes. Na maioria das vezes. Você morre. Principalmente. Com o Hyo e outros personagens. Agora com o Krauser. Estamos quase lá. Está quase acabando. O Krauser. Praticamente igual a mais. Você manda uma magia. Espera ele pular. E dá um soco forte em pé. Vai muito longe. O golpe do Krauser. O Krauser excelente. Muito bom mesmo. Magia. Ele pulou. Soco forte. E vai soltando magia. Você pode alternar magia. Alta ou baixa. Mas eu. Prefiro soltar abaixo. Não sei o motivo. Prefiro abaixo. Porque na maioria das vezes. O computador. Parece que quando ele. Ele toma um hit. Ele aceita mais fácil. Magia baixa. Vai alternando plano. E vai fazendo o método. Ele pulou. Soco forte em pé. Tá? Não é isso. Mais um round aí. Com o Krauser. Mais um round aí. Com o Krauser. Lembrando que. O método é a distância. Principalmente. Se ele estiver no outro plano. É mais fácil. Porque o outro plano. É maior. É o segundo plano. Então é isso. É magia. Soco forte em pé. Se ele pular. Pra frente. Pra te atacar. O Krauser tira aí facilmente. Soco. Magia. E vai fazendo. Outro round aí. E aquele é do terceiro. E a vencer. Pra não começar tudo de novo. Até chegar no Ryo. Mais um round aí. Agora soltando a magia forte. Pra ver como que ele se comporta. Na maioria das vezes. Ele defendeu. Só algumas vezes. Que ele tomou o hit aí. Mas ia ser mais um perfect. Então. Fiquei aguardando aí. Pra. Não perder um round. E se você fizer tudo certo. Pra enfrentá-lo. Aí eu vou mostrar. Como que enfrenta ele agora. Eu vou até pôr de novo aí pessoal. Porque é muito fácil. E muito rápido. Esse método que vocês estão vendo aí. Funciona com todos os personagens. Você pode ver a quantidade de pontos. Que eu tô fazendo ali. Quase. Um milhão e seiscentos mil. É. Rien Shippukia. No começo. A maioria das vezes. O computador fica imóvel. Parece que. Dá um bug. Eu não sei o que acontece. Então ele toma. A primeira vez. Aí você anda pra frente. Faz de novo. O Rien Shippukia. Vai fazendo. Ele acertou. Você faz de novo. Ele fica tonto. E você faz o que você quiser. Nesse caso. Eu dei um Florian King com o Ryo. Mas na maioria das vezes. Contra o computador. É. Apertando C repetidamente. Tá. E aí Ryo contra Ryo. Luta especial. Você fala. Nossa. Vai ser difícil demais. Seis segundos. Sete. No máximo dez segundos aí. Você leva tudo. Faz. Vence facilmente. Mesmo método. Rien Shippukia. Quando eu pra frente. Faz de novo. Ele fica tonto. Fica apertando C repetidamente. Acabou. Isso é com todo mundo. Então é isso pessoal. Só as considerações finais. Obrigado a todos que gostaram. Pelas palavras aí. Quem postou. Quem acompanhou a série. Desde o primeiro episódio. Lembrando que eu fiz isso com. Extrema paixão ao jogo. O jogo que marcou minha adolescência. Cresci jogando muito no arcade. Depois no New Geo Cartucho com um amigo. No New Geo CD também. A gente virava noites aí. Jogando versus esse jogo. Tá. Agradeço mesmo. Lembrando que eu pesquisei bastante. Antes de fazer tudo isso. Porque não existe tutorial. De como vencer os personagens. No nível oito. Você vê inúmeras. Centenas. Talvez até milhares de gameplay. E de jogos online versus. Tanto no GGPO. Como o antigo 2DF. Hoje é o Fightcade. Que eu jogo no Fightcade. Tá. Então é isso. E para finalizar. Em câmera lenta. Como você tem que fazer com o Ryo. Com todos os personagens. Tá. Esse método funciona contra todos. É dar o Rien Shippukia. No começo do round. O computador vai aceitar. Na maioria das vezes. Anda para frente. Faça de novo. Vai andando novamente para frente. Que ele vai ficar tonto. Depois do segundo golpe. E você fica apertando o C repetidamente. Ele dá vários hits. O computador não contra-ataca. Não consegue tirar com o pra trás. Para frentear. Como na maioria dos personagens. Ele faz. Contra-ataque. E acaba tomando todos os hits. Dá um dano bem considerável. Você mata todos nessa forma. Para você ver a quantidade de pontos. Um milhão e duzentos. Mas dá para fazer aí. Quase dois milhões. Dessa forma. Jogando com o Ryo. Próximo vídeo. Eu vou fazer. Como que. Mostrar. Como que joga com o Ryo. Nesse. Eu tenho uma. Uma pasta zipada. Com todos os hits. Do Fight Cage. Tem que dar um comando lá. E jogar. E habilitar. Tá. Aí dá para você. Se divertir aí. Desde já. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.